Boa tarde, boa noite, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal do Tio Pascual. PEC semanal na conta 2. Bora ver o que a mamãe com o nome mesmo recebe. Obrigadão por quem está assistindo, se puder, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ajuda demais. Temos aí 6 PECs. Vamos ver primeiro isso, aquele famoso cruzinho. Tchau. 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 O grande Napoli O grande Napoli Parabéns Altito Parabéns O grande Napoli 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 Eu acho ele baixo Mas eu gosto da carta dele Para volante eu acho ele baixo Mas É uma cartinha essa aqui Segundo Tec Napoli Boa Essa é uma cartinha que eles Ascoltam Ascoltam e conto Porque A minha visão é que na hora do metal Tinha o boleto especial É na vida Boa Vamos bloquear aqui Último pack do Napoli 5 estrelas 5 estrelas De Lorent Está na estrolagem né galera, mas toda a conta até agora ela mandou ele Mas está bom, foi tudo isso aqui Vamos bloquear ele aqui E vamos ao Worldwide Mario Vamos ver quem vem Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco E de gado vai vir Me perdoe, não queria Não gostei Vamos ao ultimo Obrigadão galerinha que assistiu ai no Youtube no canal do tio Pascoal Se você puder deixar o joinha, mas se inscrever no nosso canal ai ajuda demais E vocês são um sucesso da antiga Levandóvis Levandóvis que sempre é o Levandóvis Não pode tomar retirar o Levandóvis Valeu galerinha Tamo Juntão Muito obrigado por ter assistido Um beijo no coração Fui